Só vai porra, só vai. É uma porra, tá? Se a gente for entrar nele... Não, B... Fudeu. A gente tá de CT, a gente tá de CT. Fudeu. Ah, então... Ah, ainda bem, ainda bem. A gente pode marotar agora. A gente pode marotar agora. Acho que é meio difícil. Vamos olhar do bomba, então? Mas de boa, né, pra gente? Eu pego o ponte, eu pego o ponte. Eu pego o ponte. Ah, demorou? Tá, eu vou ficar na área. Eu vou pro B. Como se eu tivesse alguma escolha, né? Pode ir lá pro B. Você ia ficar no meio ali pra perder status? Também não dá, meio dá. Ó, cuidado aí, tu fica no barbaixo de cima aí, né, Jimmy? Relaxa, relaxa, relaxa. Tá fechado. O ponte tá fechado. Ai! Os caras estão de arma normal, né? Então. Eita, mais. Mano, eu quero até de zoar o filho da puta! Toma... Nossa, velho! É muito sem mãe, velho. Na moral. Filho da puta, sem mãe. No. Mano, os caras estão dando... Ih, tem sniper no meio dela. Ah, tem aqui ele. Tem aqui, tem aqui ele. Esquerda, 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 esquerda. Caralho, que bagulho sinistro, mano. Ele faz uma risada diabólica, tá ligado? Ah, dá pra ganhar, velho. Ah, dá pra ganhar, velho. Dá, dá. Ó, vai. Eu confio, eu confio. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Ó o vest do Amazonas. Peraí, peraí. Ó, ó. Não dá, vai ficar faltando um pouco, ué. Vai, vai ficar faltando um... Boa, porra! É o que? Ué! Certeza, certeza. TBWC aí, ó. Ah, que desânimo. Desânimo. Que desânimo. Repórter, repórter, repórter. Reportava, reportava. Repórter, repórter. Repórter, repórter. Toma. Vem cá, vem cá de doar o... Filho da puta. Peraí, senão. Ele ainda vai vindo. Se liga aí. Aí, ele fala, tá só começando a brincadeira. Vem cá de doar o... Filho da puta. Cadê o corno da doar? Está aqui no meio, aí. Cadê o corno da doar? Está aqui no meio. E eu dei a cara, já era. Nossa, velho. Caralho, que reajada, mano. Mas nem eu ali, mano. Sem HP nenhum. Não, porra. Eu... Mano, o moleque me deu dois tiros no pé, velho. Ah, você já morreu? Morri, pô. O cara me deu dois tiros no pé. Eu me fodi. Só um. Entrou, 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 Zincu. Entrou, pela porta. Principal aí. Ah, ele tomou o helmet, mano. Boa. Boa. Moleque, essa aqui é a melhor doze que eu tenho, mano. Como é que ela dá o helmet? Como é que ela dá o helmet? Você já envergou de cane shot, cara, velho? Como é que uma arma com 90, você pôr de dano? Ah, essa daí deve ser boa também. Essa cane shot ganha é absurda demais, mano. Já usei o rifle dela. O rifle desse arsenal de Natal aí. É da hora. Toma. Tem meio, João. Toma. Ah, mano. Passou o Ed, velho. Que merda. Tem um caralho, gente. Ixi. Vou dar um deck. Ah, velho. Porra! Joguei mal pra caralho. Eu ri demais. Bom, has been planted. Eu puxei o defuse. Eu puxei o defuse. Puxei o defuse. Eu tô morto, velho. Mano, o cara não morreu. Ah, o cara não morreu. Essa toda tá quebrada. Tá quebrada. Mano, foi cinco tiros com ela, velho. Vacilei. Morrei de lado pro cara do meio, mano. Mano, tomei um tiro de sniper pro cara aqui e tomei no cu. O cara no meio, mano. Ah, caralho. Tô fodido demais, velho. Mano, tô fodido demais. Ah, troca comigo não, mano. Cadê esse ali comigo de pistolinha? Tô fodido demais, eu tô com cinco de HP, velho. O cara vai tá aí, o Jimmy. Eu tô ligado, o cara tá vindo aqui, velho. Mas eu tô com cinco de HP, eu tô fodido. Se apertar aí, eu tô com seis. Chegou, 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 chegou. Eita, nois, um sniper. Onde que tá, onde que tá? Tá aqui na porta-ruxa. Lá no fundo. Boa, Jimmy. Vou recuar, né, mano? Vou dar uma olhadinha aqui embaixo também. Tô aqui na B, que eu peguei. Não, vai tomar no cu, velho. O moleque pegou a UFC e tacou no meu pé, mano. Tem um cara de famas aí. Catinho é um pra B. É louco, vai morrer esse time back aqui. Ah, ele pulou, mano. Vai pra A, velho, com certeza, mano. Pra B não tem ninguém. O ponto tá A, mano. Só tava aqui. Tô indo pra A. Fio, fundo. Ah, tá aqui. Tem fundo aqui, ó. Rolando bola. Pega assistência. Daqui a pouco eu passo o Jimmy só de assistência. Aí, se liga. Tá com cara de que é gordão, hein. Nada. Vai tá campeirando esse meu gordão, com certeza. Não, mano. Aqui, tá aqui. Eu acho que ele tá aqui. Foi ele que me matou, mano. Foi isso aí que te matou? Foi. Ele tá ralfado já, mano. Você mata com um tiro de pistola, você mata ele. Ah, que pistola que eu tenho? A faquinha da doze aí, do Constantini. Aí, vai. Ah, mano. Não, é tão bom. Boa. É o Zé Correio da assistência agora. É lá. Já era, mano. Vou passar seis dois. Mano, eu matei cinco. Eu matei... Caralho, ele me passou mesmo. Eu matei cinco. Quatro foi com arco, velho. Eu juro. Não, não, não. Eu fico indignado, tá ligado? Porque, tipo... É uma snipe teca e um arco não teca. Pô, mano. É que nem a bomba, velho. Não vê se eu te dando a bomba, ela se pode 120. Com a... Com o PGM teca, ligado? Tem um meio. Tem dual no meio. É, o cara tá atacando a FC, velho. É, pai. O cara tá atacando a FC, velho. Colheu que plantou. É, beleza, então. Calma aí. Mano, bar... Bar cima tá... Tá fogo aqui, hein. Nossa, mano. Mano, eu comeiro... Passaram pra A. Esquerda e direita. Que? Realmente. Safado, correu. Ele vai voltar. Malandro. Tá embaixo, tá embaixo. Ah... Quase mais kill, hein. Merda, velho. Quase mais kill ali, mano. Eu vi. Quase, quase. Pô, quase mais kill aí, bate com medo do gordinho lá. Eu vi, mano. Tá gordo sem teca, mano. Let's go. Toda vez que eu perco o piercing é pra quê? É pro gordo. Toda vez. Caralho, velho. Os caras aqui tá foda, mano. O cara vai querer comer mais. Mano, vai tomar no cu, mano. Moleque tá vindo... Filho da puta, tá vindo só de FC no meu pé ali na ponte, velho. Pô, tem barbaixo, mano. Barbaixo, tem ponte, tem a porra toda ali, velho. Peguei ela de novo. Boa. Tem, tem base. Toma no cu, velho. Tem base, mano. Como assim, velho? Ai, caramba. Nossa, base já? Já, tá base. I need help, vet. Ah, meu. Vou lá. Pera, vou botar lá, mano. Vamos esperar aqui na porta. Peguei um. Tem mais outro na roxa. Eu vi, tô nela aqui. Peguei. Boa. Já era. Tá vazio agora. Dentro do B tem um. Tá os dois B, tá os dois B. Tá, tá os dois aqui. Tá pro bomb ele, tava. Tá aí mesmo, tá aí mesmo, tá aí mesmo. Ah, malandro. Ele tava abatadinho, tava de cheiro, te esperando. Tá fa... Mission success. Mas não pro indígena, vet. Alright, flip around. Não, eu humilhei ele ali. Eu poderia ter dado de 12, que ia dar na mesa, velho. Ele tava... Nem tava me vendo, tava ficando... Mano, o negócio é tentar matar na faquinha do cão da 12, mano. Aí é ridicule. Mano. Eu desisto, velho. Ó, tudo dá um no meio. Dois dá um no meio, já era. Por um A e B, mano. Eu dou a cara a ponte e o moleque já tá mirado com a UFC, velho. Ó, mano, os cara param pro net, mano. Não sei o que os cara tem, mano. Na moral. Nossa. Que porra é essa aqui, mano? Vai tomar no cu. Mata esse filho da puta aí. Tá na roxa, eu acho. Tá na roxa, eu acho. É o filho da puta da UFC. Valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. Tá bom, tá bom, tá bom. Ah, eu falei demais. Não é possível isso aí, não. Ô, mano, vou pegar barbaixa aqui, Dino, também, mano. Vamos ver se o cara vai... Vamos mudar um pouco essa taxa aqui, mano. Na moral, os cara tá vindo daqui de baixo. É bom, é bom mudar, é bom mudar. Olha isso, velho! Velho! Por que eu? Por que eu, velho? O cara ia pegar sua arma aqui, mano. Passou L, cuidado. Passou mesmo, tá aí. Matei do L. Era só ele, só ele. Porra, vai tomar no cu, mano. Mais um L, passou. Ah, você viu, né, Jimmy? Na moral. É o caralho, mano. Que curso do Vete aí, mano. Isso que dá, mano. Trapagando os vídeos. Se liga, se liga, se liga. Olha lá, olha lá. Minha skill, minha skill. Tá na moral, mano. Ai tá, louco, mano. Como assim? Tá na roxa, tá na roxa, tá na roxa. Humilde, 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 humilde. Acho que ele foi muito longe, não escutou. Quando ele escutou já era tarde. Caralho, tá foda aí, velho. Ok, vamos lá. Tô sendo cagado de tantas formas diferentes que eu tô quase desistindo da vida, mano. Se você ficar marotado no Bombe A, já tentaram? Já precisaram, né? Já, mano. Esse cara vem de longe com o Sniper lá. Agora eu morri pra Sniper agora também. Vamos pegar lá embaixo. Tem, tem. Tem aí, Jimmy. Tem aí. Não é só ele, não. Tá sozinho, não. Caralho, velho. Tem uma tropa aí, mano. Que é isso? Tem uma bala na B. É o X8? Que que eu vi, então? Eu dientei aqui. Ah! FC, faca, RB, tá foda, velho. Vai pra ver alguém, vai pra ver alguém. Ah, vou lá, vou lá, vou lá. Vocês tão me fudendo. Ah, vou lá. Não precisa... Dá pra tu ficar do Bombe aqui, é melhor. Tô barbaixo, tô barbaixo. Passar ele eu não aviso. Ah, fodeu. Oh, passou o B, passou o B, passou o B, passou o B. Passou o B, passou o B, fodeu. Ai. Caralho, velho. Sei lá onde é que ela pôde. Mano, tá lá. Não vai aqui, não tá saindo, não. Tem mais dois caras aí. Ai, mano. Tô morrendo costa, mano. Que droga. Ah, porra. Defusei. Matei, matei o cara, matei o cara. Defuse, 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 defuse. Ah, tem mais um ainda. Pode defusar. Boa. Dava pra ele te ver? Não, não. Caralho, 43. Caralho, você conseguiu o serviço. Caralho, 43. Que porra é isso aqui, viado? Caralho. Apertei, tá, meio, 43. Que isso? Que porra é isso aqui? Eu vou pra B, eu vou pra B então. Desenco, tá, desenco. Peguei ele, peguei ele. Ah, dois B, dois B, dois B. Ah, mano. Mori. Vamos ver se eu confusava, porque tu não falou que tu não ia ficar na B. Ah, mas você quer voltar ao normal já? De novo? Não. É porque tu tava na B round de passado, daí tu saiu e o cara passou B lá. Ah, mano. É mal, é que eu vi todo mundo andando pras posições. Entendi. Ele tava antes. Epa, vou pra A, vou pra A. Acho que ele avança. E aí o Jimmy tá irmão de frag, mano. Cê tá louco. É ali, é ali. Tô à esquerda. Não, é lá mesmo. Vou ficar calado. Tom has no final. É a minha moral, mano. Tô da hora, mano. O cara me cavalo, ninguém escutou essa porra aí, mano. Vocês escutaram esse aí? Eu não escutei, véi. Eu não escutei, não. Acho que é porque eu tô todo na... Na esquerda e direita, não escuta atrás, não. Olha isso, velho. Vai tomar no cão, mano. Velho, vê esse vídeo, véi. Eu juro, mano. Eu juro. Não dá, não dá, não dá, véi. Não dá, Jimmy. Não dá, Jimmy. Mano, eu te juro. Eu te juro que esse filha da puta me deu a HS em um lugar que não dava pra dar a HS. Só via meu pé, véi. Eu juro que o moleque só via meu pé, viado. Eu juro que o moleque só via meu pé, véi. Meu frag é pé. É de pé, mano. Meu frag é pé, mano. Ó, ganhei uma caixa, pelo menos. Vocês viraram team play de frag. Doze, doze. Mano, eu fiquei... Ó, doze. A gente tava jogando de doze e fez doze kills. Tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom, a gente tava jogando de doze e fez doze kills. Vou abrir essa caixa inútil também e vou ganhar porra nenhuma lá. Quer ver? Ganhei nada. É, eu vou abrir uma. Shaytek M... Shaytek M20.000. Caralho. É sério. A Shaytek M20.000, cara. Aquela Shaytek Naga, né? Isso. Vamos lá, mano. Fazer sniper. Ó, é isso. Então, eu vou ficando por aqui. Vamos tomar no cu. Eu tô feliz. Falou. 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 Falou.